O canal 6 da NET e as Emoções, chegou o grande dia da final do veterano na cidade de Sorocaba, o estádio charmoso, tradicional, o Rui Costa Rodrigues na cidade de Sorocaba, aqui na região da Vila Santana, próximo ao Santa Rosália, é o famoso Estrada Futebol Clube. E aqui a final do veterano com os dois melhores times do campeonato desse ano 2016, e quem é que vai levar o caneco de campeão hoje vai ter premiação, hoje vai ser show de bola, ser a grande final com grandes craques do esporte do Brasil. Tem até campeão mundial aqui disputando a final do veterano entre o Vila Carvalho e o Esporte Clube Nova Esperança. No gol, Alisson, pelo Vila Carvalho, escalação, lateral direito é Serginho, veste a dois, o quatro é Tito. Junto com seu zagueiro, companheiro, camisa 3, Palito, o lateral esquerdo é Breja, o 11 é Rômulo, o 14 é Rubens Cardoso, falido aqui de um campeão mundial, ele foi campeão mundial com o Inter de Porto Alegre. Jean Carlos, aquele, Carlos André do Palmeiras, lembra do Jean Carlos, hoje está veterano, camisa 10 da equipe do Vila Carvalho, joga um bolão. É meio atacante, 17 na frente, Bocão, e o 9, Careca, o time de azul e branco da Vila Carvalho, cinco vezes campeão aqui do veterano contra o Nova Esperança, que não tem nenhum título e não tinha chegado a uma final do veterano ainda, ao contrário da Taça Cidade, que o time já é campeão. Falar com o técnico do Colônia, Nova Esperança, do Expectativa, a grande final veterano é hoje o grande dia do Colônia. Um abraço a todos aqui da TV Com e da TV Votorantim. Boa tarde, obrigado mais uma vez, Cacá, pela cobertura e pela oportunidade de estar fazendo esse grande espetáculo para toda Sorocaba. O que você pediu no vestiário? Garra, garra, a mesma humildade de sempre, a mesma vontade, a determinação, tudo o que a gente precisa. Vontade, garra e humildade acima de tudo, ser humilde. Maravilha, o comandante do Colônia aqui do Nova Esperança, o time de verde do bairro Nova Esperança, a cidade de Sorocaba, é a promessa de uma grande final. E ali do outro lado, Fabrício Mena, o árbitro será Eduardo Biruel, Fábio Leite, de Salto de Pirapora, vai ser um dos assistentes, vai ser o dois pelo jeito, e o Cimar vai ser o assistente um. Fabrício Mena, a expectativa aqui, técnico, Vila Carvalho, comandante também. Chegou o grande dia, Fabrício. Chegou o grande dia, né? É, 80 minutos aí, pra se definir o campeão, é a coroação de um trabalho, que a gente acredita ter feito o melhor aí, e vai em busca desse título tão almejado. Maravilha, o minuto de silêncio do Eduardo Biruel vai dar pra quem? É um nosso torcedor apaixonado, que faleceu essa semana, o seuzinho, que Deus o tenha, e da onde ele tá, ele tá nos abrilhantando também. Maravilha, o Eduardo Biruel vai apontar esse minuto de silêncio aqui, é a grande final do veterano, a galera do Vila Carvalho pede pra parar aqui a batucada aqui por conta do... Aí, ele já deu um minuto de silêncio, apitou o Eduardo Biruel, dois tempos e quarenta, a grande final do veterano começa na TV Com e na TV Votorantina, a internet pra você que vai curtir também as emoções do melhor do futebol, veterano da região metropolitana de Sorocaba. Cortou por baixo, tirou o betão, cede, escanteia o lado esquerdo ali, o ataque do lado direito do Vila Carvalho. Três minutos e quinze, guardar o cronômetro aqui. As emoções do veterano, Jean Carlos, cobrou curtinho. É a chegada do Serzinho, lateral direito. Mateu na marcação, Mateu ali no João, de novo. Mais um escanteio cedido, será que conseguiu evitar? Não, é lateral. Conseguiu evitar o escanteio, mas cede o lateral, é Jean Carlos do lado direito. Jean Carlos que rodou o Brasil, mas ficou bastante conhecido e bastante tempo no Palmeiras, né? Da Sociedade Esportiva Palmeiras. Esse que está com a bola, camisa 10. Serginho. Tenta se livrar da marcação e se livra bem demais da qualidade do futebol desses veteranos, é sensacional. Técnica, qualidade, vontade. Ninguém esquece de jogar o bom futebol. Mais um escanteio. E é Jean Carlos quem vem de novo, time de azul, é o Vila Carvalho. Super clássico e final do veterano 2016, aqui no Estrada. De cabeça para o gol! É gol! Careca! Camisa 9, parcialmente o primeiro toque de cabeça e bola no rebote. Bateu na trave do lado esquerdo do gol do Edney, não deu para ele. Ela bateu de um lado, veio parar do outro, entrou devagarzinho, sai o primeiro zero do placar. Quatro minutos de bola rolando aqui no Estrada. O Vila Carvalho na frente. Quatro minutos e meio exatamente o gol do Vila Carvalho do Camisa 9, careca. Torcida do Vila Carvalho está aqui, apostos atrás do nosso microfone aqui do lado de lá. Mais timidamente ali a torcida do Nova Esperança, que não trouxe tanta torcida aqui, mas está aqui do outro lado. É, tem Vila Carvalho desse lado, tem Vila e Vila... Aliás, estão quase juntos aqui, né? Essa divisão aqui do banco de reservas. Para o Carlos André, nosso negra na vista, que está aí do outro lado. Está pedindo a bola aqui, Eduardo Biruel. Eduardo Biruel apita, o assistente 1 é Silmar e o 2 é Fábio Leite. Eduardo Biruel é considerado aí por muitos o melhor hábito. Está fazendo as principais finais. Ó, acompanha o lance de perto. E ali a jogada do lado esquerdo ali com Nova Esperança. Vinho Cezinha. Camisa 11. Aliás, eu escalei Vila Carvalho e faltou aqui o Edinei, está no gol do Nova Esperança. O Sérgio é outro lateral e a exemplo do Vila Carvalho também é Serginho. Então um é Serginho e outro é Sérgio. É Sérgio aqui do Nova Esperança. O 4 é Betão, o 3 é Carlão. O 13 é Baiano, o lateral esquerdo. O 5 é Alexandre, o 8 é João. O 7 é Celso, o Oliveira é 10, o Thiago é 9. O Thiago Mazola, 9, né? Cezinha é 11, o time do técnico Edu Coloni. Tem Vila Carvalho, careca. O autor do gol. A marcação ali era do Carlão. Ali pediu falta a galera do Vila Carvalho e o Iberual só olhou. Esse é Serginho. Ou Sérgio. Melhor Sérgio, né? E esse é o 8. João. Esse é o Breja. É o Breja. Veio da zaga essa bola. Veio com o Carlão. Lateral, Breja de novo. A triangulação aqui atrás. Escapuliu a bola do Sérgio. Do Nova Esperança. A marcação aqui era do Giancarlo. Rubens Cardoso. Aquele. Retoma a posse de bola. Jogou Nova Esperança. Jogou na frente. Saiu o goleiro meio esquisito. Ficou na indecisão. Quem é que ficava com a bola? É lateral Nova Esperança. Estava chegando ali o Mazola. Camisa 9. Breja. Perdão. Alexandre. O Breja é esse que vai fazer a proteção da bola aqui. Com a chegada do Mazola. Chegou de ladrão. Escapuliu ali do lateral de esquerdo. Está desfeita aqui a confusão. Aqui é um Hebre. O 5 é Breja. E o 6 é Brejinha. Boa jogada. A torcida do Nova Esperança ali vibra. Mas perde de 1 a 0. É a final do veterano. Está no prejuízo. Vai ter que correr um pouquinho mais. Vem, João. Jogou na frente. Com a Mazola. Faz a parada. Parece ser aquele atacante mais pivôzão, né? Que recebe de costas para o gol. Rubens Cardoso acabou sentindo a perna. Joelho direito. Chegou roubando ali o Bre. Está sentindo. Está sentindo ali o Rubens Cardoso. Parou o Biruel. Está sentindo ali no mas. Rubens Cardoso ainda recebendo aqui o atendimento É, sentiu bastante ali o Rubens Cardoso, uma entrada mais forte do adversário 1x0, gol marcado ao 5 Pegaram o joelho direito ali do Rubens Cardoso Vai devolver ali o Vila Carvalho A bola para o Nova Esperança Vem o Nova Esperança, perde de 1x0, lado esquerdo, passe errado, se recupera ali já o Bocão Jogar com o Serginho Tenta a ligação à frente lá com o Careca, o autor do gol Não passa ali pelo Carlão Oliveira A tentativa era com o Cezinha Não chega a bola no Oliveira Mas também não tem a posse de bola do Vila Carvalho Vem mais Nova Esperança 1x0, Nova Esperança E o do Colônia vai conversando com o time, passe errado Mais um passe errado aqui do Sérgio Chegou, deu um tranco ali, o camisa 7, o Celso Na frente do Biruel Uma jogada normal, corpo com corpo Olha só o lançamento aqui do lateral esquerdo aqui, o Breja O Breja é 6 e o Bre é 5, só para confundir um pouquinho Brejinha, né? Breja e Brejinha Seu Breja Palito 37 anos tem o Palito, veterano Mais uma final, o Palito foi campeão em quase tudo em Sorocaba e Votorantim Recupera a Nova Esperança, sai errado O Vila Carvalho Ali é Palito na cobertura, vem chegando o Cezinha Palito, categoria Saiu da marcação, outra boa jogada ali também do Do Serginho Boa jogada, bom lançamento ali não Ali tinha cobertura Era o Baiano, né? O lateral esquerdo Camisa 3 lá em cima O lateral da equipe Do Nova Esperança Betão João Toca com Oliveira, volta de novo com o João Isso é Sérgio Mazola fez o giro Bonito Pesadinho Mazola, mas tem bastante qualidade Protege com corpo a bola Deixa com o Sérgio Marcação aqui é do Breja Mais um, dois aqui, ó Mazola, Sérgio, bola na área Palito jogou para escanteio Ficou em decisão Ali saiu o goleiro para lá O Alisson e o Palito para cá Escanteio lá do esquerdo Uma boa jogada aqui do lateral Junto com o Mazola O Beruel vai, tá pedindo para dar um tempo ali Vila Carvalho Vila Carvalho pede para sentar Tem muita gente lá, tá falando aqui O Cimar E o Beruel aponta ali É o Vila Carvalho Tem muita gente lá Agora é banco do Nova Esperança também Que tá pedindo para sentar Vila Carvalho Tá falando o Cimar É muita gente ali no banco Vai autorizar O Beruel Vem Celso no escanteio O primeiro pau tirou aqui o Brejinha Foi com tranquilidade ali o Brejinha Tirou como se estivesse tirando uma bexiga Esse é o Oliveira É o 10 da equipe do Nova Esperança Olha o Mazola Não tá impedido Não O mais difícil ele fez Era ele O gol Tava fácil para o Mazola Camisa 9 Ô Thiago Mazola Foi a chance do empate do Nova Esperança aqui Na cara do gol Recebeu Sem marcação Marcação atrasada Quase o empate do Nova Esperança Aos 15 minutos Primeiro tempo São dois tempos e 40 O Vila Carvalho tá na frente Aqui no Rui Costa Rodrigues O charmoso Estrada Da cidade de Sorocaba Subiu de cabeça lá o Careca Aí era o Baiano Tem cobertura mais atrás aqui O Palito Esse é o Esse é o Palito Jogou com o Rômulo Esse Careca já recebeu uma falta Foi no tornozelo ali A jogada e a chegada ali do Carlão 1x0 Vila Carvalho Giancarlo Fazia até porque não pegava na bola Giancarlo Aquele do Do Parmeira jogando a final do veterano Esse é o Bre 5 ao B Brejinha tocou aqui Breja Rubens Cardoso De cabeça Não entrou essa bola Na chegada de novo do Careca Incrível Perdeu a chance do segundo gol Ia se atrapalhando de novo Ali a zaga do Nova Esperança Na boa jogada Perigosa demais Jogada esquerda ali com o Rubens Cardoso Sabe o que faz com a bola né Um ex-campeão mundial Ou um campeão mundial né Não tem 40 anos ainda O Rubens Cardoso rapaz Foi E não faz tanto tempo assim Que conquistou o título também Olha aí No primeiro pau Tentou jogar pra trás ali Ih rapaz Saiu meio esquisito ali O Joãozinho Do Nova Esperança Mas a bola sobrou com o goleiro Edney Já solta com o Baiano Ali o Beruel não autorizou Esse é o Brê Baiano Jogando com o Cezinha Tenta furar o bloqueio da defesa Do Vila Carvalho Com o Nova Esperança Pelo lado esquerdo Jogada na entrada da grande área Aqui tirou a zaga Tirou firme aqui o Tito Olha o companheiro aqui do Palito Marcando Marcando a linha aqui o Tito Marcando ali o Mazola Lá na frente Esse é Celso Bom jogador camisa 7 Veterano Celso Que jogou tantos anos Primeira divisão E continua famoso Celso Vamos, vamos Oliveira Vamos o jogo Vamos, vamos Oliveira Jogou no Guanabara Em Votorantim Jogou no Clarice Jogou no Materiais Aí a briga pela aposta de bola E é do Vila Carvalho Que chegou fazendo falta ali O camisa 5 Alexandre Em cima do Rubens Cardoso De novo Opa Soltaram o morteiro aqui já Que beleza Não pode Se identificar quem é Pode prejudicar o time Em campo Vem Vila Carvalho Jogada em linha de fundo Rômulo Para o goleiro Ednei Fácil, fácil Bom goleiro Ednei Esse é Celso Vai jogar com o Baiano Vem nova esperança De novo Celso Não chegou essa bola aqui no Mazola Alito e Tito Zaga firme aqui no Vila Carvalho Por enquanto está firme E o Du reclama já E gesticula aqui com a equipe Tentou roubar essa bola ali do João Carlos Ali o Rubens Cardoso na marcação Oliveira Olha como o Belis que morde Vem Vem o Brê Boa jogada Em cima do Alexandre Esse Alexandre acabou sofrendo a falta de ataque ali do Brê Apesar do inverno Um sabadão com sol forte aqui Na Vila Santana Na rua parecida em Sorocaba O Rui Costa Rodrigues O famoso Estrada Na sua TV Com e na TV Votorantim A final do veterano Grandes craques Saiu o primeiro zero do placar Já com cinco minutos O gol do Careco O Baiano ali Porque acabou perdendo a posse de bola O último toque foi dele mesmo Vem Vila Carvalho Associação Atlética Vila Carvalho Mas soltaram outro morteiro ali de novo Tem torcida que não tem noção também do risco e do perigo Pra quê? Pra quê? Com criança, com família Com um monte de bebezinho aqui Eu estou vendo um bebezinho no colo Vem o cidadão Sai lá da arquibancada Pra jogar morteiro aqui na Rui Costa Rodrigues Não pode Proibido a soltura de Joins ou morteiro ou bombas Em estabelecimento esportivo em Sorocaba E em Votorantim Votorantim começou a leila primeiro Giancarlo Sempre ele na bola parada O experiente veterano Ex-profissional Foi até campeão brasileiro Se não me engano, Giancarlo O Copa do Brasil Tira de cabeça Tirou ali Alexandre Em mais Vila Carvalho Romulo De novo no Alexandre E ali é o Breja O Breja Cruzamento muito forte O lançamento muito forte do Breja E a galera do Novo Esperança E a galera do Novo Esperança corneteia Aqui vai sair mais um morteiro Será ali? Porque eu já vi Eu já estava ameaçando Soltar o morteiro de novo Sai do seu campo de defesa Ali a equipe do Novo Esperança Olha só o perigo Olha só o perigo Para trás E rapaz O Ednei na frente Do Rubens Cardoso Marca sob pressão A saída de bola ali Betão Betão Sérgio Rubens Cardoso Restaurante Açadão Melhor comida da região Cezinha Faz tempo que não chega Também o Novo Esperança E está perdendo Vila Carvalho Com bom volume de jogo Bastante seguro Novo Esperança Preocupado O tempo vai passando Aposta de bola Ainda 23 minutos Vai bater agora O cronômetro Aqui no Estrada No Rui Costa Rodrigues Em Sorocaba Vem Baiano Novo Esperança Ali pelo lado esquerdo Esse é o Oliveira O chute de longe Bateu Na marcação ali Do Serginho E olha Sobrou com careca Deu bobeiro nova Trombou ali No Betão E aí foi pro chão Também o Sérgio O lateral da equipe Do Nova Esperança O Biruel marcou Volta do Jean Cargo Esse é o Sérgio Do Nova Esperança Encostou uma zola Olha como Usa o corpo Pra fazer a proteção Sempre se dá bem Ali uma zola Pra devolver Pra algum companheiro Que estiver perto Ele manda Ou faz o giro Pra ir pra cara Do gol Esse é o estilo Característica Do Do Grandalhão Aqui Fortinho Tiago Mazola João Não chegou Essa bola nele Não chegou Porque o título Dava aqui Esperto Vem Sérgio Também está reclamando Com bandeira Não sei se o Biruel viu Mas teve um toque E foi dentro da área Escorregou Se não foi dentro da área Foi muito perto Escorregão Aqui do palito Desequilibrou E acabou Colocando Eu não sei se intencional Mas as duas mãos Fomos parar na bola Meio esquisito A jogada E o tropeço Do palito Não pegou Na mão não Du É O Simar Está dizendo Que não pegou Na mão Mas pegou Eu estou aqui Eu vi O Bandeira Do meu lado Está falando Para os meninos Do Nova Esperança Que não pegou Eu acho Que o Biruel Deu a lei Da vantagem Ali A jogada Estava com Nova Esperança De repente Se o cara Faz o gol E ele não dá o pênalti A galera Ia reclamar Enfim Toda essa Sequência De polêmica Vem Mazola É lateral Aqui vem Sérgio Jogou com João E João Devolveu errado Aqui pro É um loucura É um loucura Ajudado Jair Viu Bandeira Vocês são um safado Viu São safado Mal intencionado Jogada pelo lado direito Baiano Na cobertura Vem saindo Carlão Que tem a faixinha branca Na mão É Carlão O meu chará Carlos E ali É Alex É o Camisa 5 É o Brê Esse é o Brê Ih, é o Brê Rapaz Chegou Chegou fazendo falta É falta do Nova Esperança Oliveira Ih, Oliveira Ninguém gritou ladrão Oliveira cedeu o lateral De graça Aqui a galera Do Nova Esperança A torcida Não gosta Vem Brê Jogou com Jean Carlo Vem o Vila Carvalho Tá 1x0 no placar Quase teve domínio O careca E teve que ser descanteio Do lado direito Do gol do Ednei O Vila Carvalho Tá mais calmo Na partida Bola mais no chão Nova Esperança Errando passes Especialmente a segunda bola Aqui do meio campo Pra frente O Vila Carvalho Vai se aproveitando Já teve Duas oportunidades Fora A do seu gol 1x0 5 minutos Com Ou quase 5 Com careca O camisa 9 E agora Rubens Cardoso Sempre mortal Na bola parada Lá do direito Do gol do Ednei Autorizou o Biruel Pode pintar a emoção Do gol No primeiro pau Antes parou Na marcação ali Do João Jean Carlo Agora é de perna direita Rapaz E bate as duas pernas Ali o Palito Tentou devolver de cabeça Essa bola Que recebeu do Jean Carlo O lateral é Vila Carvalho Lá do direito Agora o palito Vem pra seu setor Defensivo E é Serginho Camisa 2 Já cobra o lateral É cobrou Serginho Jogou curtinho ali Com o Bocão Fácil ali pra chegada Do Ednei Pra ninguém essa bola Chutão pra frente Subiu mais alto Subiu mais alto que o Mazola Aqui o Tito Esse é o Breja Breja de cerveja Mesmo né Aqui os 6 Breja Bocão Serginho Serginho Por baixo Celso Ele tira essa bola E vibra Mas quem ganha Por enquanto É o time de azul Vila Carvalho Tentando buscar Mais um campeonato E o Nova Esperança Seria o primeiro inédito Nunca havia chegado A uma final De veterano Em Sorocaba 28 minutos e meio Teremos mais 11 e meio Até O final do primeiro tempo São dois tempos e 40 Vamos tentar conversar Com os técnicos Aqui pra ida Pra esse segundo tempo Aquela descansada Geralmente alguns times Nem vão pro vestiário Aqui um pouquinho longe A galera fica no campo Aqui na sombra Conversando No tradicional Campo do Estrada Aqui o Rui Costa Rodrigues Na Vila Santana Imagem da TV Votorantim Da nova E da TV Com Canal 7 Não tem mais o Nova Agora é só TV Com De volta A sua TV Com Canal 7 Da NET E na internet O nosso abraço A você boleiro Torcedor do Varziano Um grande abraço De Cacá Martins Pra você Que tá curtindo também O nosso canal No Youtube As transmissões aqui Do nosso E exibições de jogos Um compacto bem legal Alguns jogos Na íntegra também De primeira Segunda Terceira Em Sorocaba Votorantim Viterano Quarentão Cinquentão Sub-14 De tudo um pouco O mundo do Universo do futebol Amador Das duas cidades Em nossos canais Seu Breja Palito Na cobertura Chegando ali O Cezinha Tem problema O Palito Tem que fazer a falta O Palito Ficou no mano a mano Em decisão ali Com o Sérgio O Serginho O Serginho Lateral Da Vila Carvalho Aqui o Sérgio Do Nova Esperança Vem conversar Com o Du Colone O Du vai orientar a equipe Aqui ó Vem Oliveira Na área Tirou Palito Subiu Mais alto Que o ataque Do Nova Esperança De novo De Canhota Mazola Dominou De costas Para o gol Marcação é do Breja Agora é João Esse é Sérgio Nova Esperança No ataque Triangulando aqui Do lado direito Marcação aqui também Do Giancarlo Alexandre Camisa 5 Do Nova Esperança De Canhota De Manchete Defendeu o goleiro Alisson Vem mais Nova Esperança Por baixo Aqui subiu A bandeira Acho que vai ceder O escanteio Subiu a bandeira O Biruel não viu O que vai dar aqui Escanteio Está apontando O lado direito O lado do Alisson A posse de bola É do Nova Esperança Cobrou curtinho Vem Celso No centro Da pequena área Teve Zagueiro Nova Esperança Saindo ao chão Galera pediu Pélote Esse é Alexandre Que jogou com Robinho Com Diego Lá no Santos Esse é Alexandre A marcação aqui É do Bocão Jogou mais atrás Ali com o João Esse é o Giancarlo Quem chega Para tentar obstruir Subiu a bandeira Esperou o momento Aqui o Mazola Tito Talito Esse é Celso Sérgio Subiu mais alto O Lacarlão Esse é o Breja Rubens Cardoso Olha o Alexandre Interceptou Parcialmente Mas cedeu O lateral 1 a 0 O time do Vila Carvalho O time de azul e branco Tradicional agremiação Do desporto em Sorocaba Do nosso futebol Na frente Aqui na final Do Vinterando Nova Esperança No prejuízo Foi ao chão Aqui o Alexandre Sofreu a falta O Biruel Marcou Já cobrou Serginho Betão Jogou com Celso Maiano Esse bateu bem perto Da gente aqui Do Colônia Até olhou para a torcida Não gostou muito Também o técnico Do Nova Esperança Alito Tirou Essa bola Para a lateral Final do Vinterando Na sua TV com Canal 7 Na TV Votorantim Canal 3 A Supermítica Lão 6 Na NET Obrigado a você Desportista Olha o Nova Esperança Vem chegando Curtinho Passou no Mazola A sobra ainda É com o João Vai jogar essa bola Na entrada da área Oliveira Devolveu errado Tito com tranquilidade Esse é o Breja Para soltar para frente Enxergou Já encontrou o Careca O Careca soltou Errado Ia soltar com o Giancarlo Aqui sobrou para o Alexandre Vem Celso Sai para o jogo de novo Aqui o Nova Esperança Betão Alexandre Bom volante da equipe Verde do Nova Esperança De Sorocaba Sérgio Passou pelo Breja Aqui para ninguém Não chegou essa bola No Thiago Mazola 34 Restam 6 Para acabar Tempo normal Primeiro tempo Aqui no Estrada Breja Breja Enxergou bem ali Lateral Junto com o Rômulo Esse é o 14 Rubens Cardoso Vem de lateral Do meio para frente Ele é lateral Quando não tem a posse de bola Ele vira um meio Armador Por baixo Carlão Para jogar para lateral Vai encostar o Breja Aqui para cobrar o lateral Rubens Cardoso Dá um miguezão O Biruel está pedindo pressa Ali do Breja Veio aqui do meio de campo Para cobrar esse lateral Não tem pressa O Vila Carvalho Afinal é veterano E afinal o primeiro tempo Bocão Devolveu aqui para o Breja E ali Alexandre Ganhou o lateral É Nova Esperança Vem Sérgio Carlão Esse é o Baiano Tem a marcação do Sérgio Da equipe do Rômulo Foi ao chão Baiano Rômulo E ali teve até um Unha na mula Já ouviu falar de unha na mula Teve um unha na mula Aqui no No final do veterano O Baiano tentou se livrar Vem Mazola Olha a boa jogada Rapaz Que toque lindo Sorte do Vila Carvalho Que o Breja Estava ali na frente Agora levou a falta Por trás ali do João É a posse de bola Vila Carvalho Marcou bem aqui o Biruel 1 a 0 gol Algo aos 4 e meio Do primeiro tempo Careca Camisa 9 Vila Carvalho Na frente Rômulo Esse é o Breja 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 Rômulo Serginho Bateu no Bahia Olha Sobrou livre Leve e solta É Jean Carlo Em Vila Carvalho Do lado direito O golaço Gol É do Vila Carvalho Um golaço Aqui no Estrada No Rui Costa Rodrigues Jean Carlo Ex-profissional O ex-profissional É o segundo Fica aqui É o segundo Do Vila Carvalho Olhar aqui no cronômetro 37 minutos Primeiro tempo O Rony conversa aqui Junto com o Du Colone Mas ainda tem muito jogo E ali Chegou aqui Na tesoura Aqui O Breja Amarelo Amarelo Porque depois que estava no chão Ainda tem toda a tesoura No jogador aqui Do Nova Esperança O Brejinha Oliveira Oliveira Na bola parada E tem Celso Com a camisa 7 Aqui na Na meia direita Sabe que é de canhota Aqui o Torcida cobrando aqui O futebol do Oliveira E do Celso É a Oliveira Vai jogar Para fora Chegada do Alexandre Boa cobrança até Do Oliveira O Alexandre Outro ex-grande profissional Também de cabeça Do lado direito Ali do gol Do Alisson Está retardando O início do jogo Vai levar o amarelo O goleiro Alisson Ali do Vila Carvalho Abre os braços O Piruel não quer saber De conversa Agora são 39 minutos Primeiro tempo 2 a 0 Na reta final Do primeiro tempo Vila Carvalho Um golaço Do Giancarlo Olhou Estava sozinho E encontrou O ângulo direito Lá do gol Do Enzinei E ali é caixa Meu amigo Com um ex-profissional Que bate bem Na bola Demais O Vila Carvalho Abre dois gols De diferença O primeiro confronto Aliás Foi um a um Semana passada Só para lembrar Esse é o segundo jogo Você que está ligando Agora a sua TV Olha Passou pelo Mazola Não deu certo De novo essa jogada Aqui do Da lateral Já era Já era o lance Lateral Volta Aí briga o Alexandre Pela aposta de bola Junto com o Careca O Beirola não parou O jogo Careca e Alexandre Duelo bom ali Oliveira Nas costas Ali Não chegou Essa bola No Mazola De notar Jogando mesmo No desespero Já o Nova Esperança Reclama o Careca Ali a falta O Beirola não deu Posse de bola É do Carlão Joga com o Baiano Tem pressa agora Mais ainda o Nova Esperança Quarenta minutos Chegamos agora Estamos por conta Dos acréscimos Aí do Eduardo Biruel Alexandre Ele e Ednei Recuou Olha só Rapaz O Betão Ali tinha ladrão Saiu Na frente Do Giancarlo Que Calmaria Aqui do Betão Esse é João Masola 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 Ele faz bem Essa proteção Joga com o Oliveira Esse é João Está impedido Masola Olhou ali Para o Bandeira E acabou Final do primeiro tempo 2 a 0 Vila Carvalho Na frente Vila Carvalho Ainda fez conversar Com quem aqui Com o autor Daquele golaço Será que está aqui Conversar Rubens Rubens Faz favor Aqui para a nossa TV É uma pegada Ali no começo Assustou um pouquinho Mas ainda ajudando Vila Carvalho 2 a 0 Na frente Primeiro tempo Mas tem muito jogo ainda Tem bastante né Mas aí um segundo tempo Todo pela frente Acho que A equipe se conscientizou De que No primeiro jogo Principalmente no primeiro tempo A gente não foi agressivo Não tomou a iniciativa E depois nós Conseguimos equilibrar No segundo tempo Até merecimos Talvez o melhor resultado Mas Hoje Nós Principalmente Respeitamos o adversário Mas a gente foi agressivo Eu acho que Essa equipe Tem qualidade para ir para cima Tem qualidade para fazer as jogadas E está aí o placar É justo Porém Ele é perigoso Mas nós temos que manter O mesmo ritmo Bom demais Para o Varzano em Sorocaba Um campeão mundial Libertadores Um grande Ex-profissional Atleta da lateral Jogar Nos gramados Da Varzano Em todo o Brasil Bom demais Para o espetáculo Para uma torcida Que merece Bom futebol Olha Eu escolhi Vim para Fazer parte Dessa Dessa grande agremiação Além de ter Grandes amigos Aqui dentro O futebol é sério Respeita Existe a competitividade Mas com muito respeito Entre nós Que já foi profissional Que ainda Que passou Nas equipes de base Mas acima de tudo Quem ganha com isso É o torcedor Eu acho que está de parabéns O público que veio prestigiar Está saindo aí Está vendo um belo futebol E acredito que O melhor vença E sairá daí Com a vitória E com o título Em quantos anos está Rubens? Eu tenho 39 Vou fazer 40 Daqui 10 dias Está com o futebol de 30 Rubens Cardoso Grande campeão Aqui na nossa TV Votorantim E também na nossa TV Vamos para o intervalo Rapidinho A galera está soltando Os morteiros Meu brabo aqui O Fabrício Mena Está conversando ali Com o Eduardo Biruel Tem uma galera Conversando aqui também Vamos ver se dá tempo De falar com Com a galera aqui Do Colônia Saber o que vai pedir Aqui o O Vila Carvalho Nessa O Nova Esperança Fabrício Mena Fabrício Mena Para as nossas câmeras 2x0 O que você conversou Com o Biruel Ali Fabrício? Não O time deles Viu pressionar Reclamando de pênalti Ninguém viu Vocês estão com as câmeras E a gente está do lado Para também não tomar conta Da arbitragem Para que ela continue Fazendo essa bela arbitragem Só pedir para ele Que ele deu dois cartões No final para a gente Que eu achei um pouco Que ele poderia tolerar E para ele tomar cuidado Para não estragar a partida Só isso Está certo Fabrício Mena E os 2x0 rapaz Está feliz com o time O time mais agressivo Do que na partida Da semana passada Sim Mas ainda não ganhamos nada Eles tiveram grandes oportunidades De gol aí A gente tem que arrumar Algumas coisas aqui Principalmente na parte Defensiva Para não tomar esses sustos E continuar esse placar Que nos dará o título Maravilha Fabrício Mena Vila Carvalho Feliz por enquanto Vitória parcial Aqui no Rui Costa Rodrigues Acho que já não dá tempo De conversar com a galera aqui Vamos voltar já já Para o reinício Do Colônia Dando bronca Ali na galera Na galera do Nova Esperança A gente volta já já Com as emoções No segundo tempo A grande final do veterano Aqui em Sorocaba Restaurante Assadão Jardim Clarice Self-service Aquilo Ou prato feito O assadão Atende empresas E aceita encomendas De assados Massas Pratos quentes Saladas Doces Esse é o assadão Restaurante No Jardim Clarice Ambiente aconchegante Familiar E comida Deliciosa Disque Marmitex 32475448 Restaurante Assadão Jardim Clarice Peças Para o seu carro Venha para a Real Auto Peças Produtos de alta qualidade Para o seu automóvel Com total garantia Uma grande variedade de peças Para carros nacionais E importados Profissionais bem treinados Para melhor atendê-lo Grande promoção de baterias Isso mesmo Preço especial em baterias Na Real Auto Peças Você encontra tudo Em vidros Travas elétricas Alarmes Acessórios como Pedaleira Volantes Calhas de chuva Calotas E muito mais Não perca tempo Venha para a Real Auto Peças Telefone 3247-3252 Agora não vai faltar Mais peças Para o seu carro Venha para a Real Auto Peças No centro do gramado Aqui do Rui Costa Rodrigues Os morteiros Continuam Bombando aqui Acionou o clonômetro De volta aqui Com o segundo tempo Por enquanto Vitória parcial Do Vila Carvalho 2x0 Contra o Nova Esperança Agora muda de lado Aqui a história Vou ficar do lado de cá Porque as bombas Estão sendo soltas Do lado de lá Olha o Fabrício Mena Goleiro Fabrício Mena Agora Deu uma rebatida Com o pé Olha o Romulo Colocou essa bola No chão Para a chegada Do Serginho Mas de cabeça Ali o Bocão Ali é Carlão A chegada Aqui do Do Careca Serginho Careca Chegada do Carlão Celso Tirou o Romulo Lá para frente Tentativa de ligação Com o Giancarlo Mas faz a proteção Vai ganhar o lateral O Nova Esperança Com o Sérgio 2x0 Primeiro minuto De partida Segundo tempo Mais 39 minutos Para o Nova Esperança Vai ter que ir para cima Vai ter que ir para cima Abrir mão de um volante Segundo o Docolone Ou esse volante Vai encostar mais Nos dois homens De frente E claro Vai ter que tomar um cuidado Danado Para também Não levar O contra-ataque Que vai jogar Com mais Mais a vontade Vila Carvalho Vila Carvalho Do Fabrício Mena O técnico Eu vi ele pedindo Ali para os meninos Dizem que os caras Vão vir para cima E vamos jogar o mesmo Futebol do primeiro tempo Se puder Evitar a chegada Do Nova Esperança Especialmente Lá com o Mazola E o Oliveira Que é o meia criador Dessa equipe De verde Do Nova Esperança O Esporte Clube Nova Esperança Aí levou uma chegada Por trás Ali do Baiano Ali o jogador Bocão Foi ao chão O Miruel Está pedindo calma Aqui para o Baiano Aí vai levar O cartão amarelo Bocão O Baiano Falta em cima Do Bocão Eu trocar o shorts Aqui o Sérgio O que será que aconteceu Com o short do cara Colocou o contrário Ali o short O escudo Ficou para o lado de trás Ali do short Soltou essa bola Para frente Aqui o Tito Nas costas do Betão Saiu aqui O goleiro Edinei Jalim Jalim Clarice E Unopar Faculdades Ensino a distância O ensino a distância Presencial ou não E você começa a estudar agora E só paga no mês que vem Não paga nada agora Sem inscrição Sem matrícula Sua mensalidade A partir do mês que vem Na Unopar No Parque Bela Vista Em Votorantim Vai com ela Bahia Vai com ela Bahia Baiano Que a galera chama de Bahia Aqui também Mazola Faz a proteção ali O Palito Bom zagueiro Do Vila Carvalho Buscando mais um campeonato O Palito Ganhou a primeira divisão Com Cachoeira Contra o Jardim Paulista Em Votorantim Há dois meses atrás Veterano Palito Jogou a primeira divisão Olha que assolada Aqui do Carlão Em cima do Careca O Biruel dá a mão ali Para o jogador O jogador parece que não aceita O cumprimento E a ajuda do Biruel Tá ameaçando o que é o cabaço? Tá ameaçando o que é o cabaço? Fica ameaçando Você vai ver É Fica ameaçando É A nova esperança Não gosta aqui Porque o Careca Ameaçou Jurou aqui O jogador Carlão Esse é o Baiano Vai chegar aqui O Serginho O lateral O Bocão vai ajudar Alexandre Tirou essa bola aqui Para a lateral Veio na minha direção Aqui eu tirei o copo Aqui ó Para sair da bola Sérgio Jogou com o Careca lá embaixo Carlão De novo O mesmo duelo aqui Do meio de campo Agora a próxima aqui A lateral É o Bocão né É o Bocão Que tava arrumando Treta aqui atrás Aqui a galera Tá na marcação Do Bocão Serginho É difícil Passar pelo Alexandre Esse jogou no Santos Em 2002 2004 Palito Soltou pro Alexandre Matou no peito Jogou na frente ali Mas chega Antecipa ali o Tito E ali pro Ednei Mas olha Mas olha Não teve domínio Vem Bocão Sérgio Fez o breque em cima Do Oliveira Boca ainda com aposta De bola Esse é Brie Grandalhão Volante Rubens Cardoso Olha o Giancarlo Que jogada linda Tirou Olhou Enfiou Jogou pra careca Tentou o drible Em linha de fundo Baiano Tirou o perigo da área Na boa jogada Do Giancarlo Com sutileza Rapaz Como tirou essa bola Ali o camisa 10 Vila Carvalho Sérgio E aí não vai alcançar Saiu pra lateral É Brejinha Marca ele Esquece a bola Breja Famoso Breja Breja é o 6 E o Bre é o 5 Rubens Cardoso Com peito 39 anos O Rubens Cardoso Vai fazer 40 Tava dizendo aqui Pra gente no intervalo O veterano é assim Sérgio João Alexandre Tentou fazer um corta-louso Deu sorte A bola acabou aqui Com o Carlão Tem mais domínio No segundo tempo Nova experiência E precisa Perde de 2 a 0 Placar do primeiro tempo Oliveira Vai triangulando Celso Apareceu pouco No jogo Celso João Alexandre Vai inverter A do outro lado Com o Sérgio Bola no chão A frente dele E o Brejinha É só a lateral Tá apontando lá O Fábio Leite Mas deu vantagem aqui O Biruel Linha de fundo Vai ganhar escanteio Agora a posse de bola Do lado esquerdo Ali No ataque O Nova Esperança Tenta diminuir O placar Nos minutos Daqui a pouco Vai pintar mudanças Aqui O Docolone Olhando pro banco 7 minutos 31 Do segundo tempo São 2 tempos E 40 A final do veterano Em Sorocaba Cobrou o Nova Esperança De cabeça Masola No alto Por cima do gol Quase Quase Passou perto Essa bola Do Thiago Masola O atacante Grandalhão da equipe Do Nova Esperança 9 minutos Segundo tempo Olha com o peito Aqui Carlão Maiano Esse é Celso Usa a bola no chão Celso Camisa 7 Olha o cruzamento Do Celso De canhota Lá pro Mazola Marcação muito forte Lá do Tito Esse é João Do ladinho dele O lateral Ele deixou pra ele Serginho Batendo o pé Do Brejinha Mais um lateral Nova Esperança Interceptou No meio do caminho Ali Não foi feliz Ali no lateral Sai jogando Ali o Bre Rômulo Olha Escapuliu Pelo lado esquerdo Ali o Bre Virou um ponto Esquerdo Ali Volá Saiu com o bola E tudo Ali Já ia sair O goleiro O Ednei Já tava preparado Pra dar o bote Lá Na ponta Esquerda Mas não conseguiu Evitar a saída Na arrancada Ali o Bre Alexandre Sai pro jogo De novo Nova Esperança Baiano tá livre Leve e solto Aqui no lado esquerdo O Bocão É que vai chegar Agora pra marcar Vai embora Vai embora Celso Reclama A gente circula Não tem o que jogar Vai tentar essa ligação Ali com Mazola Vamos lá Vamos lá Vamos Vamos jogar Milagre não dá pra fazer Milagre não dá pra fazer Escorregou ali O Cezinha O Cezinha A bandeira Foi pro chão Também Um stick Puxa Enroscou tudo Ali A bandeira Foi pro chão E agora O lateral É do Nova Esperança Baiano Vem Celso Final do veterano 2016 Na tela da TV Votorantim Canal 3 Canal 6 Da NET Canal 7 Em Sorocaba TV com Ednei Olha onde foi jogar O Ednei Tem pressa Nova Esperança Perto de 2 a 0 O tempo vai passando São 10 minutos passados Agora segundo tempo Olha o Rony Chega agora Pra conversar O Rony Parque Aqui junto com o Du Colone Pensando em alguma Possibilidade aqui Com o Du É um auxiliar Em técnico O Rony também É um goleiro Reserva Tem outro goleiro Aqui também O Rony hoje Tá como Dirigente mesmo Aqui do Nova Esperança Olha Celsinho Do lado esquerdo O chute Foi uma tentativa De bola parada A distância Não tinha tentado Ainda dessa forma Aqui o Nova Esperança Foi praticamente O primeiro De longa distância Com mais liberdade Com mais espaço Pra bater Sem ninguém na frente Mas foi Não foi em direção Ao gol Do Alisson Todas as terças-feiras No Canal 7 Na TV Com Canal 7 O nosso Papo de Vaz É um programa consolidado Cheio de audiência A galera Tá curtindo Cheguei aqui No Estrada Hoje a galera Dizendo que tá curtindo Demais O Papo de Vaz Aí com Baltazar Com o Veterano Com o Segunda Em Sorocaba Com a galera De Votorantim É o Conde Conde tá se preparando Pra entrar Camisa 16 Tá aquecendo aqui já O comando aqui Do Colone Celso Chegou mais atrás Aqui com Alexandre Na ponta esquerda Liberdade Cheia Opa Toque nas mãos Cortou a trajetória da bola O lateral Serginho Do Vila Carvalho Falta com perigo A meta lá do gol Do Alisson Você vai colocar Redondinha Pra os carros Isso tá muito bom Ele tá mal Porque ele não veio pro jogo Com o Bime E só E deixa que eu falo Escuta ela agora Escuta aqui dentro Agora só torce Mas torce Mas torce pro B também Torce pro B Mas torce pro time Mas torce pro B também Mas torce pro time Nós tá vendo Tá louco Não tem nada demais Falar com o time A segunda De vez E cuidando Tem quatro homens ali Agora três Vila Carvalho Autorizar o Biruel Tem pra batida Passou o Alexandre Pela direita Defendeu Tem rebote sim Outra defesa E segura essa bola Duas vezes Alisson Do goleirão Do Vila Carvalho Pegou as duas Sensacional Defesa do goleiro Do Vila Carvalho Chegou Nova Esperança Na bola parada Um balaço do Alexandre Num rebote Mais uma vez ele E aqui por baixo O Carlão Tira aplausos aqui O grito da galera Do Nova Esperança Por baixo Evitando a chegada Aqui do Do Breja Pelo lado esquerdo Vai cobrar o lateral Vila Carvalho Já soltou pra lá Rubens Cardoso Outro craque Aqui dessa final Do veterano Pediu o careca Lá na área Passou pelo Betão Não passa ali Pelo Baiano Se jogou pra bola Pra evitar o perigo E tá marcando Uma falta Pedindo calma Aqui o Biruel Vai sair aqui o Oliveira Camisa 10 Hoje não tava bem Muito na partida Aqui o Oliveira E tá vindo pro jogo O Conde Só que vai armar Será que vai Vai armar Vai com Meio armador Aqui o Equipe do Nova Esperança De Sorocaba Primeira final Do Nova Esperança Aqui no veterano Time que se prepara Pra estreia Da Taça Cidade De Sorocaba Na semana que vem A principal divisão Do futebol Da nossa região metropolitana É a Taça Cidade É exemplo Da primeira divisão Em Votorantim E aqui vai mudar Também O Vila Carvalho Juca É Juca Número 15 O Juca No lugar do Rômulo O 11 Da equipe Do Vila Carvalho Primeira mudança Do Vila Carvalho A exemplo Da primeira mudança Aqui do Nova Esperança Bola bateu Na bancada E voltou Alexandre Cabeça Diária Tá à frente Dos dois zagueiros Olha só Com perigo O Joãozinho Esse é Sérgio À frente dele O Breja Tito Na cobertura Não chega Essa bola Numa zola Pelo lado Do Nova Esperança Entrou O Conde Camisa 16 Saiu Oliveiro Camisa 10 Alexandre Celso Marcação é do Bre João Sebetão Alexandre Esse é o Cezinha Também pouco Pegou na bola Pegou na bola Também o Cezinha Alexandre Escapuliu Bola do Alexandre Tenta Tenta achar o espaço Tenta criar A armação da jogada Nova Esperança Baiano Evitou a saída Conseguiu o cruzamento Nas mãos do goleiro Alisson Tranquilo Goleirão Alisson Do Vila Carvalho Soltou essa bola Para Jean Carlo Chegou na frente Aqui o Alexandre E antecipou Ih Ali Saiu com o bola E tudo Reclama aqui O último toque Seria o do Vila Carvalho Ele deu O último toque Do Alexandre Correu barbaridade O Biruel Também Tá meio cansadão Também Já lá O Biruel E o Simar Aqui tá Todas as homenagens Da galera Do Nova Esperança Rubens Cardoso Ninguém avisou O ladrão Aqui chegou Tiago Mazola Roubou essa bola Do Rubens Vem Nova Esperança Tenta diminuir Ponta esquerda Cezinha Chegada É do palito Vai tentar evitar Não vai conseguir É linha de fundo Tiro de meta Pro Alisson Vila Carvalho 2 a 0 Na frente Tempo E placar de jogo No futebol Final do veterano Em Sorocaba Estádio Rui Costa Rodrigues 17 minutos 20 segundos Segundo tempo Vila Carvalho Vai conquistando O título Por enquanto Tem muito jogo Ainda de cabeça Aqui O Betão E aí Perdeu a bola De novo Aqui o Nova Esperança Vem Vila Carvalho É o Juca E a bola Saiu meio Mascada O chute Aqui do Vila Carvalho Vem Edinei Tem pressa Perde de 2 a 0 São mais 20 minutos Ainda Chegamos Chegamos A metade Do segundo tempo Aqui no Estrada Um bom público Para acompanhar Aqui a final do veterano Tanto lá Quanto cá As duas arquibancadas Aqui bem recheadas Aqui de torcedores Galera Escolhendo a parte Da sombra Claro Que o sol É bastante forte Aqui nesse sabadão Na TV Com o Canal 7 Na TV Votorantim As emoções do futebol E na internet Do Youtube E todo o resumo Disso aqui Você também acompanha No Papo de Vaz Às Terças 8 horas Da noite Ao vivo No Canal 7 É falta Em cima do Juca Quem chegou ali Foi o João Baiano vem aqui Para tomar uma água O Bis Cardoso Carlão Jogou essa bola Exatamente aqui Com o Baiano Palito Vibra o banco De reservas Aqui do Vila Carvalho Sai da lá na frente Vamos Charles Vamos Charles Vai pro jogo Vamos Carlão Vamos João Aqui ó Vamos Charles Vamos rápido Vamos jogar Vamos perto Vamos perto Alexandre Sérgio Mazola Devolveu bem Conde A falta Do Palito Ele olha Pro Biruel Tá dizendo Que não fez A falta Não se conforma Palito Tá inconformado Com a marcação O banco de reservas Do Nova Esperança Também pedia a falta O senhor Não vai dar Porque é o Palito É amigo dele Essa é a bosta Do senhor Ocaba É muito amizade A falta Existiu E foi um sarrafo Ali do Do Palito É não teve cartão Também não Como tá pedindo Aqui a galera Do Nova Esperança 2 a 0 Vila Carvalho Na frente O tempo vai passando Canta e vibra Aqui tem uma galera Batucando ali Pelo Vila Carvalho Torcedores aqui Do lado de cá Ficou Nova Esperança Saiu um entreveiro Uma briga aqui Meio feia De galera Do Nova Esperança Alguns torcedores aqui Com Dois cidadãos Aqui do Vila Carvalho Machucou bem O rosto do menino Aqui do Vila Carvalho Uma Uma pena E aqui é falta É Celso Na bola parada Pode ser mortal De pé na canota Tem Alexandre Com a perna direita O Alexandre Já bateu Uma bola boa também Alexandre Bateu Pra fora Passou Feito um foguete Muito perto Da meta Do gol do Alisson Que balaço Camisa 5 Cracasso hein Volantão Camisa 5 Do Nova Esperança Alexandre Isso quem tá com a bola Ó Deu a batida da falta Voltou pra cá Ajuda a defesa Um guerreiro Camisa 5 Betão Zagueirão Cabeça branca Mas bom de bola Sempre segura Aí atrás Na zaga Do Nova Esperança Tá assim por enquanto Até essa parte do jogo Tá bem Pesado dos 2 a 0 Duas bobeiras Que sofreu aqui O Nova Esperança E mais um morteiro Pra fazer A gente tremeu o microfone Aqui viu Galera que não entende O espírito do Esportivo De respeitar Leis E crianças E idosos Que estão aqui né De repente tem um Infartado aqui Por conta de uma Soltura de bomba Uma bobeira Que não leva a nada Dá pra fazer festa Sem bomba Em Votorantim Tem sido assim Pra que o morteiro Pra que o rojão Só pra Pôr em risco A vida das pessoas E estragar o espetáculo Vem Celso Ih Se enrolou com a bola Ali o Celso Escapuliu Era um 3 em cima dele O Rubens Cardoso Foi lá de ladrão E tomou E ali Olha o Betão Seguro E já soltou ali Com O Maiano Faz o break Tem Alexandre Já se apresenta Pra receber essa bola Tem sangue novo Aqui no Vila Carvalho É o Rogerinho Camisa 22 Aqui no Vila Carvalho Tá integrado A equipe do Vila Carvalho Daqui a pouco Mudanças também Vem no Nova Esperança Cezinha Escapuliu a bola do Baiano Galera do Nova Esperança Vai à loucura Precisando dos gols Diminuir pelo menos O placar Passado agora a 20 Vamos ver aqui 23 minutos Segundo tempo 2 a 0 Vila Carvalho Final do veterano Vai ficando Difícil a situação Mas o Nova Esperança Ainda acredita Baiano O Biluel vai Vai sair O Celso Sai Celso Camisa 7 Entra Tom Camisa 19 Na equipe do Nova Esperança Alexandre Meia esquerda Ele tem a posta de bola De calcanhar Soltou aqui pro Baiano Mais embaixo Aqui tem Cezinha Vai chegar a marcação Agora do Sérgio Vem Nova Esperança Tentativa do drible Faz bem a cobertura Ali o lateral Do Vila Carvalho Não deixa o Nova Esperança Jogar pelo lado esquerdo Ali o Cezinha Teve um trabalho Ih, mas ganhou o escanteio Rapaz, insistiu Lá do direito Ali do gol do Alisson Vai Betão Lá pra área O zagueirão Da equipe Do Nova Esperança Só ficou aqui O Vai o Carlão Só ficou o Betão Por aqui Vem bola na área Do Vila Carvalho A tentativa de diminuir O Nova Esperança De soco De cabeça A bola voltou Ainda a chance Nova Esperança Baiano Alisson Chegou de novo Nova Esperança Essa careca E ali o Baiano Aí ficou a dúvida Que o Bandeira Marcou uma coisa O Beluel Tá falando outra Já tem jogador Se desentendendo Ali no campo Também O Baiano Já soltou o braço Aqui em cima Do careca Tiago Mazola Usa o corpo Pra proteger Ali a bola Tenta fazer a jogada E ganhou o escanteio Ganhou o escanteio De novo Sobe Carlão Pra área Mais uma vez Nova Esperança Na última tentativa Quase diminuiu Aqui no Estrada Autorizou Se ajou na cobrança O escanteio De cabeça Bola Confusão Gol É gol Gol É do Nova Esperança Alexandre Camisa Cinco De cabeça Na confusão Na pequena área Em duas tentativas Um rolo Da lado Todo mundo No centro Da pequena área E o Alexandre De cabeça Subiu E guardou Diminuiu O placar O do Colone Virou pro banco E disse Tamo no jogo O Nova Esperança Vai pro Abafa 26 minutos e meio 2 a 1 Vence o Vila Carvalho Vai ficar pra lá De emocionante A final do veterano A galera Solta a morteira E solta a bomba Esse é o Breja Rogerinho De canhota Rogerinho Teve desvio Tem que evitar Essa saída aqui O goleiro Ednei Continua com a pressa Betão Olha como tem calma O zagueirão Betão Do Nova Esperança Sérgio Jogou ali com O João Sérgio Passou Essa bola do Mazola Mas tem Cezinha Tem Nova Esperança Ainda o último toque Vai ganhar mais um escanteio A equipe do Nova Esperança De novo O lado esquerdo Cresce na partida O Nova Esperança Vai pegar fogo Esse jogo Até o final Se acende As duas torcidas A galera começa a gritar Bola na área Passou Opa Ali eu vi o empurrão Em cima do Alexandre Não era no lance do jogo A bola veio pelo alto Mas teve um braço ali Que forçou o jogador Do Alexandre A ir pro chão Ainda Alexandre Entrou o pesão Na bola na frente ali O Tom Camisa É o Juca Camisa 15 Do Vila Carvalho Camisa 15 Do Vila Carvalho É o Juca E o 22 E o 22 E a Rogerinha Os que entraram No segundo tempo Ali é o Conde A disputa ali com 2 a 1 Emoção reservada Para a reta final Do segundo tempo Daqui a pouco Vamos para os últimos 10 minutos Estamos com 28 Rapaz Quase 29 11 minutos Para o final Tem muito jogo Ainda pela frente O Du Coloni Vai andando para lá Vai andando para cá Olha latas Galera jogando lata Aqui na Olha só Ah não Estou jogando a lata Ali para o catador de lata Não tem lata Vindo para o campo Não Só uma falsa impressão Olha que espetáculo Das latas ali Para o catador de lata Rapaz Nunca tinha visto a cena Galera jogando lata Para o catador ali Dá a impressão Que a lata estava Vindo para o campo Olha só Olha as douradinhas Descendo aqui Ladeira abaixo Olha que beleza Vai comprar a misturinha De hoje ali O catador de lata ali Foi um espetáculo Uma cachoeira de latas E cerveja vazia Ali para o cidadão Catador de lata Que beleza Reciclagem ao vivo Na transmissão aqui Do nosso futebol Vem Nova Esperança Era o Conde Jogou essa bola com o Carlão Está no jogo E está muito no jogo Nova Esperança E melhor nesse momento Da partida Tirou de cabeça ali o Sérgio É o Tom aqui do lado do Foi ao chão Jogador do Baiano Esse é o Brê Sofreu a falta Aqui do Cezinha É a posse de bola Do Vila Carvalho Faltando 10 Matou no peito Carlão Segurança na saga Aqui do Nova Esperança E escapuleu Essa bola do Conde Palito Esse é o Brê Em cima dele o João Banha as mãos Nas costas do Brê O João agora põe o braço Ali é Carlão Tem o Careca aqui Para atrapalhar a vida Daqui do Carlão Vai jogar com quem o Carlão E solta a bomba E solta a morteira Essa galera Vou te falar Viu Baiano Está livre Leve e solta Aqui o Conde Na frente dele Tinha o Rubens Cardoso Esse é o Tom Que soltou essa bola Para o João Soltou em cima do Sérgio João Palito interceptou Acabou fazendo ligação Aqui com o ataque Do Vila Carvalho É Rogerinho É o Tom Na marcação do Rogerinho Careca Foi ao chão Amarelo De imediato Já leva o amarelo Ele não pensou muito não Ali o Biruel Para aplicar esse cartão Ali no Tom Vai não Vai não Para aí Para aí Vamos bater a falta Não vai colocar Vai trocar Veio pro banco aqui o Baiano Fez até com uma boa partida aqui o Baiano Lateral esquerdo aqui do Nova Esperança Tunay Tá em campo, camisa 27 Ali o Rogerinho foi tentar fazer um efeito, uma graça Serginho foi lá e roubou Alexandre Esse é João, soltou errado, soltou pro Careca Não chega essa bola aqui no Conde Rogerinho, Careca por baixo, Tunay Vem fazer a linha de defesa, agora é Conde Contra-ataque da equipe do Nova Esperança Marcação é do Bre Jogou certinho ali com Alexandre Chegou ali o Bre já Botou o corpão na frente, sem falta, limpo Rogerinho Juca Jogou na esquerda lá com Giancarlo Não, Giancarlo tem um 21 agora lá em cima Giancarlo veio descansar porque não aguentou jogar o tempo todo Caralho meu, capricha a porra Porra meu, bate firme na bola Quem que é o 21 de vocês lá em cima? Esse aqui Entrou? É Cezinha Cezinha Cezinha, camisa 21, tem dois Cezinhas Agora um pra cada lado Vamos olhar aqui o cronômetro Careca 33, restando 7 Do lado direito, boa jogada Vem Rogerinho pelo lado direito Vai chegar o Tunay Escapou do Tunay Vem o Vila Carvalho Do lado esquerdo Vem chegando ainda o Sérgio É Sérgio contra o Sérgio ali Agora era Tom Acabou de levar um cartão amarelo O Tom jogou essa bola para a lateral Não pode parar Não acabou ainda Vamos Conde Cobrou errado ali em Cezinha Vamos lá, vamos, Alexandre Vem, Alexandre Desce mais, Alexandre Vamos ir 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 Tem pressa o Nova Esperança O Sérgio do Nova deu aqui para o Conde E joga com o Alexandre À esquerda aqui tem o Tunay Saiu da defesa para ajudar o ataque também aqui O defensor da equipe do Nova Esperança Inverteu o lado do jogo Agora é lado direito, é Sérgio Marcação do Sérgio Na entrada da grande área Mazola Ele faz bem o giro O drible O chute Travou em cima da marcação Alexandre Para Pensa Vai jogar com quem? Prefere mais atrás com o João Nova Esperança Intensificando o ataque Minutos finais Vamos para os últimos cinco minutos Tunay Por baixo A jogada A linha de fundo O Conde Vem Nova Esperança Cortou Interceptou Jogou essa bola para escanteio Palito Sensacional Final do veterano aqui no Estrada Você acompanhando tudo Não perdendo nenhum lance Na TV com Canal 7 em Sorocaba Canal 3 em Votorantim As TVs comunitárias Show de cobertura Na grande final do veterano Tunay Vem Conde Bola na área Rubens Cardoso Interceptou Tirou Tirou E ali falta Do Tunay Em cima do Sérgio O Biruel Marcou Reta final Do Colônio Vai falando Vai conversando Com a equipe 35 Falta Foi falta Do Careca Em cima Em cima do Betão Alexandre Ali É o Brê Deu uma Gravata ali Na O 5 contra o 5 João Por baixo Vai buscar na ponta direita Lá o Thiago Mazola Marcação Marcação É do Breja Mazola Usa o corpão Para tentar levar Essa bola Para dentro da área Ou chegar A próxima linha de fundo Conde Ainda o Nova Breja na marcação E ali para ninguém Essa bola Tentou jogar nas pernas Para tentar ganhar O escanteio Não bateu em ninguém Linha de fundo Tiro de meta Para o Alisson 2 a 1 Estava ganhando De 2 a 0 Vila Carvalho Nova Esperança Diminuiu Com o gol do Alexandre Dois tempos e 40 Aqui a grande final Do Veterano Na cidade de Sorocaba Clássico Tradicional Veterano Enfim Chegou o grande dia O tão disputado Veterano Que nós temos Primeira e segunda divisões Em Sorocaba Em Votorantino Nós temos uma divisão só De veterano Inscrições abertas Cezinha Rogerinho Deu um tapa Cezinha Rubens Cardoso Do lado esquerdo Ali É Sérgio E ali saiu com bola E tudo Foi fazer a jogada De efeito ali O lateral Lateral Esquerdo Com a camisa 2 Tom Se livrou da marcação Tom Nova Esperança O Biruel está dizendo Que está valendo Jogou na frente Com o Thiago Mazola Se acende a torcida Nova Esperança Faz o break Mais atrás Conde A frente dele O Breja Thiago Mazola Inteligente Jogou no lado direito Linha de fundo Vem bola na área Vem Nova Esperança Tirou Palito Tirou Palito Para escanteio Intensifica o ataque Nova Esperança Busca o gol do empate Na reta final do jogo Aqui no Estrada Vale Caneco Vale troféu de campeão Por enquanto É do Vila Carvalho Mas o Nova Esperança Está vivasso na partida Restando menos de 2 minutos e meio Para o Biruel acabar Cobrou Sérgio Bola na área Ainda o perigo Alexandre Bola passou na área Ninguém chegou E ali Palito Tentou roubar Alexandre Categoria Opa Aí vai levar cartão amarelo Careca Vai ser aquela loucura Agora a área ali Do Vila Carvalho O do Colônia Manda todo mundo para lá Está pedindo só para o João ficar Os dois zagueiros Betão e Carlão Estão também em campo Alexandre Subiu E subiu Eu não estou errada O Rubens Cardoso Tirou essa bola Olha só o perigo O Vila Carvalho Tirou Sérgio Vai fazer O gol É gol É do Vila Carvalho 3 a 1 Aqui no Estrada No momento Que o Nova Esperança Atacava Estava quase chegando Ao empate Aqui no Rui Costa Rodrigues No contra-ataque mortal Só tinha o João O Ednei tentou sair e evitar O lateral Camisa 2 O Sérgio Deu um tapinha nela Tirou do goleiro Não deu Para a zaga voltar E a história Do gol do Vila Carvalho Foi assim O terceiro Aqui no Estrada É o gol do título Fica difícil a situação Do Nova Esperança Agora resolver Vamos ver aqui Como é que está o cronômetro Aqui ó 3 a 1 39 Acabou 40 É campeão O Vila Carvalho Mais um título De campeão Do veterano 2016 Aqui Em Sorocaba Solta o grito De campeão Aqui a torcida Do Vila Carvalho Você vê aqui no gramado A festa E desse time guerreiro Que foi também O Nova Esperança Conversar com os jogadores Aqui Vamos ver se a gente Conversa com a galera Do Nova Esperança Onde é que está o Alexandre Galera desabou Aqui no campo Conversar com o Mazola Mazola Nossas câmeras aqui Não deu para o Nova Esperança No momento No momento que vocês estavam Quase empatando E jogada lá Jogada cá Num contra-ataque Mas estava restando Só um minuto Mas parabéns O Nova Esperança Obrigado A gente ali no finalzinho Apertou Que a gente sabia Que tinha condição De tentar levar o jogo Para os pênaltis Mas o futebol é assim Você tem que arriscar E no contra-ataque Eles foram felizes E foram campeão A gente está contente Mas a gente queria Sair com o título Primeira final do Nova Parabéns Primeira final E a gente espera Que ano que vem A gente mantenha o time Para fazer uma campanha De novo Para chegar nas finais Maravilha Tiago Mazola Fala aqui o Camisa 9 Fala aqui com o Bre Parabéns Bre Título Grandalhão Volante Que ajudou Correu barbaridade Nas câmeras Da nossa TVcom Em Sorocaba Parabéns Gostoso ser campeão De novo Ah gostoso Gostoso A gente bateu na trave Ano passado Dessa vez Deu certo Graças a Deus Deus abençoou Nosso trabalho Muita luta Muita grava Muita determinação Deu certo Graças a Deus Maravilha Parabéns Vai lá comemorar Com essa galera Show de bola Aqui Do Vila Carvalho Falar aqui com o Giancarlo Camisa 10 Para falar desse Golaço aqui Giancarlo Parabéns Título Vila Carvalho Vale O quanto pesa Aqui Nossas câmeras estão aqui Giancarlo Grande jogador de Palmeiras E vários outros clubes Do Brasil Vamos falar daquele gol Primeiro rapaz Como é que você olhou Deu uma levantadinha Parecia que você Meu Pera aí que eu vou fazer Esse aqui Primeiro que eu me desloquei Bem Graças a Deus E tive a felicidade Do jogador deles Falhar na jogada Aí levantei a cabeça Não tinha ninguém na área Tive que finalizar Não tinha como tocar Tirar do goleiro Tive que soltar o pé Então infelizmente A gente Esse gol nos deu Uma tranquilidade na partida E um resultado perigoso Que 2x0 Você sabe como é que é Sempre A equipe tira um pouquinho O pé do acelerador Mas a equipe Nós esteve Bem E soube jogar Bem organizada Explorando depois Os 2x0 Num calor desse aqui Nós fomos muito bem E esse Vila Carvalho Esse convite aqui Antes da nossa corrente ali Pô legal Muito bom Um pessoal excelente Nós fizemos um Um grande pacto aqui Uma grande amizade Isso que foi mais importante Durante a competição Vai lá Jean Carlos A oração final aqui Dessa galera aqui Vamos acompanhar aqui No Vila Carvalho Fabrício Mena Galera está indo para a torcida Aqui o Vila Carvalho E Sorocaba A nova esperança Continua no campo Vamos ter premiação A torcida veio E solta o grito O dia campeão Vila Carvalho Mais uma vez Comemora demais Esse título Torcedor chorando Aqui emoção muito forte Aqui porque o campeão Voltou Bateram na trave Semifinalistas do ano Passado Finalista do ano passado Paulistano Campeão E agora o Vila Carvalho Chega ao topo E de volta A um lugar De onde o Vila Carvalho Está bastante Acostumado Tem um torcedor aqui Do Nova Esperança Ainda tentando buscar Algo de confusão Aqui mas está tudo bem Vamos conversar aqui Com a galera Do Nova Esperança E a galera da SEMI Está chamando já Os meninos Não tem nem uma mesa Aqui A galera colocou Troféu no chão Vamos ver quem está presente Aqui para conversar Alexandre Conversar aqui com Volante camisa Cinco aqui Autor do gol Do Nova Esperança Alexandre É Alexandre aqui Isso Alexandre E Santos Concentrou com vários Boleiros aí Vários times do Brasil Não deu para o Nova A nossa câmera está aqui Mas valeu Nova Esperança Primeira grande final De um veterano Já quase bateu na trave No momento que vocês Estavam atacando mais Até o Vila Carvalho E buscando empate Verdade Dois gols Falha nossa Em final Não pode acontecer Mas o time foi bem Fez uma campanha brilhante Está todo mundo de parabéns Esse ano bateu na trave Ano que vem A gente busca Para buscar o título Ano que vem Maravilha Quais times do Brasil Você jogou Os principais A minha base foi do Guarani Joguei no Guarani Depois o Santos Depois eu fui para a Europa Rússia, Espanha, Suíça Rapaz Rodou bastante Vamos fazer uma foto aqui Para o nosso querido Antônio Aqui Que mais times? Espanha, Rússia, Suíça O Santos você concentrou com quem lá? Entrei com o Léo Com o Robinho Diego Em 2002 Tive a oportunidade De estar no Santos Campeão brasileiro Em 2003 Vice-da-Libertadores Foi um momento Muito especial da minha vida Vai lá A galera está chamando Para essa oração Aqui em final Pessoal Eu queria sair daqui campeão Com troféu também Mas eu vou deixar Eu vou falar para vocês uma coisa Depois de tudo o que foi feito Depois de tudo essa luta Do jeito que a gente montou esse time Todas as histórias conquistadas Os empates Chegamos aqui invictos Temos a equilíbrio do campeonato Passamos várias barreiras Várias dificuldades Enfrentamos tudo isso Com garra Com vontade Com determinação Acima de tudo com humildade Só pessoas de caráter Que estão aqui Verdadeiros amigos O maior troféu Vai embora para casa Junto com a gente Que é a amizade Que a gente construiu O respeito Um pelo outro Isso sim É o verdadeiro troféu Isso sim É um time Feito É um time campeão Quando se conquista Respeito Entre todos os outros Menos é na menoria Menos é no mais fraco Mas a gente se agigantou Não se acovardamos Em minuto nenhum Jogamos com todos eles Igual Eles Não sei o que eles vão levar Lá Não interessa Mas daqui eu levo De cada um de vocês O respeito E acima de tudo A amizade E a amizade é tudo Gente Tudo Leva para casa de vocês Mais esse título Obrigado de coração A torcida A diretoria Só tenho a agradecer A cada um de vocês Que se empenhou Para estar aqui Eu me sinto campeão Porque vocês fez isso Só tenho a agradecer Obrigado Caralho Tá aí Do Colone Agora a oração final Aqui da galera Do Nova Esperança Lindo gesto Lindas palavras Aqui do técnico Do Colone Valorizando a amizade Independente do título Porque o troféu Da amizade E o título de campeão Eles estão levando Para casa Por conta Dessa amizade E é o Vila Carvalho Que vai comemorar Fabrício Mena Esse título sensacional Ei rapaz Mas tem o torcedor Ainda querendo causar Aqui na Torcedor do Nova Ainda querendo estragar A festa aqui Do Vila Carvalho Ao invés de estar Do lado de lá Confraternizando Com seus companheiros Primeiro que o torcedor Não era nem Para estar aqui no campo Agora vem jogadores Aqui do Nova Esperança Tirar aqui o cidadão Cidadão do Boné Aqui vou te contar Também vai estar causando Já bateu Em torcedor do Vila Carvalho Na arquibancada Já ameaçou O jogador aqui em campo Já veio Também aqui com o Alisson Os profissionais Aqui mais experientes Aqui ficam inconformados Mas vamos para a festa Tem que tirar o cara daqui O Nova Esperança Tem que tirar o cidadão daqui Para trazer essa calmaria Aqui para Para a comemoração Falar aqui com Rafa O presidente aqui Não veio o título Mas parabéns pela coroação É um vice-campeonato Do qual o Dud Destacou que é o maior troféu De vocês É a amizade É a primeira chegada Do veterano A Nova Esperança Está avisando que vem forte Para outros torneios Com certeza Cacá A gente está Sai aqui de cabeça erguida Belo trabalho De todo mundo O empenho da diretoria Dos jogadores Torcedores A gente está muito feliz Com a pena Não ter vindo o título Mas a gente Aprendeu que Montando Devagarzinho A gente vai chegar lá também A gente tem muito O que dá ainda Para essa torcida A alegria Para essa torcida Essa cidade está aí A gente vai Vim forte aí também Maravilha Esse é o Rafa Presidente aqui do Esporte Clube Nova Esperança Aqui no gramado Do Estrada O Rui Costa Rodrigues A imprensa Cruzeiro do Sul Galera está presente aqui Nós temos o nosso bloco Alexandre Moreto Aqui também Rádio Ipanema STV Transmissão ao vivo Vem via internet Está aqui o José Joares Fotógrafo também Toda a imprensa aqui Presente Nessa entrega Da premiação Aqui dos jogadores Recebendo a medalha O goleiro Ednei Já recebeu aqui Está chorando aqui O Carlão Emocionado O Oliveira O Sérgio O Alexandre Jogou com o Robinho No Santos Campeão Vice-campeão Do Brasileiro Em 2003 É vice Libertadores O Mazola O Conde O Rony Goleirão Supercampeão Do veterano inscrito Como goleiro também Ali a Cezinha Veterano Tem o Cebola Ali o Zagueirão Também Estava na reserva Mas um baita De um integrante Do Nova Esperança Que veio forte Da disputa Pelo primeiro título Do veterano Primeira vez Que chegam A final Toda a repercussão Disso daí Você vai curtir Também aí Nos nossos Programas Papo de Várzea Papo de Várzea Da TV Votorantina TV com Canal Sete Em Sorocaba Mais jogadores Pra gente conversar Aqui Deixa eu ver Se tem mais algum Integrante Que tá Falta Palito A galera Continua discutindo Ainda Que o terceiro tempo Os momentos do jogo Ainda Palito Colocou a mão na bola Lá ou não Palito A galera pediu Pênalti Não Não caí Eu caí por cima Da bola Pra tentar Obstruir a jogada Mas a bola escapou Puta Foi um lance Esquisito Ali Num escorregão Mas graças a Deus A sorte estava do meu lado Vou falar de coisa boa Agora que é o título Rapaz Depois do Cachoeira Primeira divisão Em Votorantina A gente falava no programa Que vem agora O veterano e veio Graças a Deus E veio Lembra E a estrela Nessa rádio Lembra na rádio Eu falei pra você Eu vou em busca Desse título Ineto Que eu ainda não tenho Graças a Deus Ele veio E vamos ver Se a gente vai de novo lá Agora com o título Lá agora Com troféu e medalhas Parabéns Palito Grande abraço pra você O super campeão Velo Vila Carvalho Jogou muito Jogou muito aqui Nessa grande final Do veterano Agora a premiação Aqui Os medalhistas Do Vila Carvalho O super campeão Vila Carvalho Um dos mais tradicionais Times da região Metropolitana A bocanha Esse título do veterano Traz Rubens Cardoso Traz Giancarlo Traz Não veio o Gleger No gol Hoje já pensou Se veio o Gleger Rapaz Festa que ia ser completa Mas o Nova Esperança Trouxe ali Cebola Trouxe Alexandre Trouxe Rony Trouxe uma galera Trouxe Celso Trouxe Mazola Dois melhores times Aqui do sertane Desse ano O Vila Carvalho É o super campeão Do veterano Desse ano Daqui a pouco Tem troféu Daqui a pouco Tem troféu A gente vai narrando As emoções Aqui dessa grande final No estádio Rui Costa Rodrigues O Estrada Com a Semes A Secretaria Municipal De Esportes De Sorocaba Ela que está fazendo A apresentação E chamando aqui Os times Para esses confrontos Aqui do Para essas Homenagens E premiações Dessa final É o Paulistano Rapaz A melhor defesa Do campeonato Mazola Mazola 11 gols Se eu não me engano Vai falar quantos gols Aqui se eu não me engano No programa Disseram que ele tinha 11 Ou estou errado Parabéns Mazola Roberto Arjona Deu esse troféu Aqui para o Mazola Olha o Paulinário Apolinário Recuperado De um infarto Aqui o Apolinário Fair Play Vila Hortência A equipe mais disciplinada Do veterano Desse ano Em Sorocaba Provogando O capitão Da equipe Esporte Clube Nova Esperança Para que receba As mãos O senhor Daniel Querido Representando O secretário de Esporte E também O senhor Jorge Gaúcho Representando O deputado Federal Vitor Lippe O troféu De vice-campeão Na cateleirinha Veterana Da primeira Vila Parabéns Esporte Clube Nova Esperança Nova Esperança O vice-campeão Veterano Com muita honra Dignidade Muita garra Esse time buscou Até os últimos minutos Da tentativa do empate Num jogo em que perdia 2x0 2x1 Mas aí 3x1 Vila Carvalho No último contra-ataque No último lance do jogo O Serginho fez o gol 3x1 E o do Colônia Está levando um troféu Para a galeria Beijo Troféu do Colônia Foi muito obrigado A conquista De um time Que disputa Pela primeira vez aí E chega A primeira vez As semifinais E finais De um veterano Em Sorocaba Time que está acostumado E já venceu Essa cidade Agora também Já chega A primeira final No primeiro ano Que traz um time De elevado nível técnico Para essa grande final Contra o Vila Carvalho Careca Olha aí Faz festa agora O Vila Carvalho E a galera Do Nova Esperança Aplaudi aqui também O Conde vai saindo O Du Colônia Vai levar esse troféu De vice ali também Para a galera Do Nova Esperança Bonito gesto aqui Cebola não veio Mas é o primeiro título Primeira chegada Primeira final Do Vila C. O Nova Esperança Mostra que vai vir Com força Para outros anos Ah é verdade Um jogo legal Nós tivemos Alguma chance Que nós poderíamos Ter concluído Jogo igual E eles aproveitaram Melhor as oportunidades Então foi um grande jogo Um belo espetáculo Para quem nos prestigiou Tá certo Cebola Grande Cracaço aqui Da defesa Da equipe Veterana Aqui do Nova Esperança Que comemora o título Agora Aqui após o final Da foto Com a toda imprensa Em Sorocaba Aqui comemorando Soltando o grito De a campeã Fabrício Mela Toda a diretoria Do Vila Carvalho Sensacional conquista Aqui Com esses boleiros E assim nós fechamos O nosso trabalho aqui Carlos André TV Votorantim No canal 3 Canal 6 da NET Canal 3 da Supermídia E o canal 7 Grande abraço Em nome do restaurante Assadão Em nome do Matéi Jarin Clarice Da Faculdade Zunopar Olha aí a festa Que tá fazendo Vila Carvalho Nessas imagens final A gente fica por aqui Até o próximo compromisso Amanhã Aliás Esse domingão Esse final de semana A gente vai ainda Fazer o jogo Do Rio Acima Contra All Materiais Pela Primeira Primeiro confronto Das quartas Juarez Grande abraço Juarez Toda a equipe E a imprensa Presente aqui O primeiro confronto Das quartas O mata-mata Talvez o jogo Mais importante Aqui Das quartas Nesse domingão No estádio municipal Às 9 horas da manhã Grande abraço Obrigado gente Galera da bola Terça-feira Papo de Vargas E às 8 Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E às 9 horas da manhã